Estou só E já nem sinto o meu coração Desesperado, sem ti a meu lado Não posso viver Na ilusão Por ti, sofro por ti Neste cantinho Recordo sozinho O que vivi Por ti, sofro por ti E não entendo Porquê a ti me prendo Vendo sem ti Solidão Não te quero mais Deixa-me agora Quero viver Solidão Se de mim não sais Chegou a hora De amor Vou morrer Desesperado, sem ti a meu lado Não posso viver Na ilusão Por ti, sofro por ti Neste cantinho Recordo sozinho O que vivi Por ti Por ti Eu sofro por ti E não entendo Que a ti Que a ti Me prendo Vendo sem ti Por ti Por ti Sem ti Sem ti Sem ti Legenda Adriana Zanotto